E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita muito saborosa, muito especial. Hoje nós vamos fazer massa ao fruto do mar com limão siciliano, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal. Deixe uma mensagem maravilhosa, uma sugestão de receita, uma opinião, que vai ser gratificante para a gente. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok. Aí sim nós vamos iniciar a nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. 300 gramas de massa fresca. 300 gramas de mix de frutos do mar, contendo camarão, lula e polvo. 150 gramas de parmesão ralado. Uma cebola roxa picadinha. Cheiro verde a gosto. 100 gramas de bacon frito triturado. Suco de dois limões siciliano. Raspas de um limão siciliano. Três dentes de alho amassados. Uma colher de sopa de coure. Uma colher de sopa de limão pepper. Pimenta do reino moída a gosto. Sal a gosto. 100 ml de azeite extra virgem. E água para o cozimento da massa. Então pessoal, iniciando a nossa receita. Nós já temos uma panela ao fogo com caldo. Que essa água, nós cozinhamos os nossos frutos do mar. Deixamos eles já no ponto. E essa água, nós vamos cozinhar a nossa massa. Então, já deixei ela ao fogo. Ela começou a levantar fervura agora. Nós vamos temperá-la com sal. Aqui nós vamos colocar sal para ficar bem salgadinho mesmo. Aquele ponto de sal, de água do mar. Então, nós vamos deixar ferventando aqui. Levantando fervura para cozinhar a nossa massa. E vamos continuar a nossa receita. Vamos lá. Então pessoal, uma panela ao fogo. Nessa panela aqui, vocês estão observando que tem uma gordurinha aqui. Uma gordurinha do bacon. Que nós fritamos, torramos e fizemos uma farofinha. Que vamos estar utilizando a nossa receita. Aqui agora, com a panela ao fogo, vamos colocar a nossa cebola picadinha. Nós vamos estar utilizando uma cebola roxa. Vamos estar utilizando também um alho trituradinho. Para dar um sabor todo especial na nossa receita. Já vamos misturar esses dois ingredientes. Para dar uma dourada. Dar uma murchada bem simples. Porque eu quero ela mais al dente. Sigelosa mesmo, assim, bem simples. Só para colocar aquela mais crocante. Observem. Já podemos colocar um pouquinho do nosso coentro picadinho. Que dá um sabor todo especial a peixes e frutos do mar. Vamos misturar. Vamos misturar. Vamos colocar no fogo baixo. Olha, pessoal. Aqui nós já podemos colocar. O nosso fruto do mar. Aqui nós vamos estar utilizando. Um camarão, lula e a cabeça de lula. Olha aí, pessoal. Vamos misturar. Com os ingredientes. Olha que maravilha. Essa é uma receita que minha esposa ama. E aqui nós vamos estar utilizando uma massa fresca que eu acabei de prepará-la também. Aí fica opcional, tá? Aqui nós vamos deixar ele dar uma cozinhada rápida. Vamos levantar o fogo da nossa panela. Podemos colocar um temperinho já. Vamos colocar um temperinho já. Vamos colocar um coure. Vamos colocar pimentinha do reino. Moída na hora. Vamos colocar o limão pepper. E vamos misturar. E vamos deixar cozinhando aqui uns 3 minutinhos e voltamos. Vamos lá. Então pessoal, a nossa água levantou a feitura, então já é a hora de colocarmos a nossa massa para cozinhar Como é uma massa caseira, ela cozinha muito rápido Observem a qualidade da nossa massa Aqui depois que você faz a massa, você pode congelar Deixar no ensaco plástico sem ar, que conserva durante uns 15, 20 dias Podemos colocar a nossa massa na nossa água Com uns 4, 5 minutinhos ela já está cozida, é muito rápido Enquanto isso, o nosso molho já está cozinhando também Observem Nossa massa já vai cozinhando Enquanto isso, nós vamos pegar uma concha dessa água do cozimento Já vamos colocar no nosso molho Isso vai ajudar na cremosidade da nossa massa Vamos colocar aqui também agora o suco de limão siciliano Vai dar um sabor especial à nossa receita Subimos o fogo da nossa panela Vamos agregando esses sabores do limão siciliano Ao nosso molho Observem pessoal, que maravilha Enquanto isso, a nossa massa vai cozinhando E quando ela estiver no ponto aqui A gente volta colocando a nossa massa na nossa panela Então vamos lá Então pessoal Agora nós vamos tirar a nossa massa Ó Já escorrendo E já vamos levá-la direto para a nossa panela Ó E aqui Nós vamos misturando Aqui eu deixei ela mais ao ponto Ao dente Para a gente ir misturando Porque aqui com o calor ela vai acabar de cozinhar Então vamos colocar mais massa Vamos misturando E voltamos Vamos lá Então pessoal Nossa massa já está toda na panela Vamos dando uma cozinhada Já vamos colocar Mais um pouco do nosso cheiro verde Que é o nosso coentro Que dá um sabor especial Vamos colocar Raspas de limão siciliano Ó Caladinho na hora Também dá um sabor Todo especial Ótimo Vamos colocar um pouquinho de queijo parmesão Para dar uma cremosidade Para dar uma cremosidade Pouquinho Porque o restante nós vamos colocar E quando estivermos servindo Vamos misturar Todos esses ingredientes Já sobe um aroma Maravilhoso Observe Que massa maravilhosa pessoal Vamos dar um toque com o nosso azeite De boa qualidade Para dar um sabor também especial Agora nós vamos experimentar Agora nós vamos experimentar o ponto do sal Na nossa receita Para ver se tem que acertar alguma coisinha Que maravilha Só vamos acertar um pouquinho O ponto do sal Porque a massa já tinha O sal do cozimento Então um pouquinho só Vamos misturar E agora A gente volta servindo Essa maravilhosa receita Ok? Então observem Olha que maravilha A nossa massa rápida Fácil e prática Então vamos lá Então pessoal Acabando de preparar O nosso prato De empratarmos Já colocamos um coentro Agora vamos colocar A nossa farofa de bacon Que combina perfeitamente Um bacon com Com frutos do mar Olha Agora a gente volta Degustando a nossa receita Então vamos lá Então pessoal Chegou aquela melhor hora A hora de degustarmos A nossa receita Então Coloquei aqui também agora Um parmesão ralado Para dar um toque especial A nossa receita E agora Nós vamos Degustar Essa maravilhosa receita Então vamos Pegar a nossa massa Ó Vamos enrolar Olha aqui pessoal Que massa maravilhosa Ó Ó Vamos pegar Uma lula Olha aqui pessoal Que maravilha Agora Aquela melhor hora A hora de degustarmos A nossa receita Um sabor Todo especial Do limão siciliano Da massa fresca Dos frutos do mar Que ficou divino Com um toque especial Do parmesão Do coentro E dessa farofinha de bacon Que ficou divino Ficou uma maravilha Fica mais essa dica Do cozinhando com morete E bom apetite Então pessoal O que acharam Da nossa receita Essa massa com frutos do mar Com um toque Do limão siciliano Ficou divino Ficou uma maravilha Ainda mais Com aquele toque especial Da farofinha de bacon O queijo parmesão O coentro Ficou uma maravilha Fica mais essa dica Do cozinhando com morete Mas antes de terminarmos Você que não é inscrito No nosso canal Inscreva-se Deixe seu like Ative o sininho De notificação Para receber as próximas receitas Compartilhe os nossos vídeos Assim você estará Nos ajudando Ao crescimento desse canal Deixe uma mensagem Uma sugestão de receita E teremos o prazer Em respondê-los Aqui no nosso canal E nos sigam no Facebook No Instagram E no TikTok Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau! Tchau!